Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta com o Ronda na TV. O dia das mães é ótimo, né gente? A expectativa é muito boa, são muitos comerciais que pintam por aqui, isso é ótimo, é maravilha. Só mostra que os filhos estão obedientes e vão dar presente para as mães, tomara que sim. Agora o Ronda vai começar com essa informação importante, lembra de ontem da operação que a polícia fez, Polícia Rodoviária Federal fez na BR-101, flagrou um homem que estava trazendo carros roubados ou furtados aqui para a cidade de Linhares, ele foi flagrado e preso. Aquela operação, gente, até agora não acabou. Eu tenho imagens de outros carros que foram apreendidos porque a operação varou à noite. Esse carro que aparece na imagem do Ronda é um dos que acabou sendo apreendido na Grande Vitória. A operação, ela foi desencadeada aqui. O João Carlos, que é, inclusive, o envolvido até agora preso, ele identificou esses carros, ele levou a polícia até esses carros e há muitos outros carros espalhados por aí, o que tem deixado muita gente de cabelo em pé. Será que é o meu? Será que é o meu? Tomara que não seja. Mas a operação, para quem ontem viu o Ronda, sabe disso. A operação, ela foi desencadeada por causa de uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Havia a suspeita contra um homem que tinha um carro de luxo e vinha para a cidade de Linhares. Ele apresentou documentação. A polícia descobriu que era falsa e aí veio à tona todo o esquema. Trata-se deste homem, João Carlos, que está preso. Ele está preso à disposição da polícia. Ontem, eu perguntei ao delegado-chefe da 16ª Delegacia se ele seria levado para Aracruz. A resposta que me deram foi que a operação não acabou, então ainda não existe destino certo. Até porque esse crime aconteceu em vários outros municípios do Estado. Daqui a pouco eu tenho uma matéria sobre isso. O delegado-chefe da 16ª Delegacia, ele voltou a falar sobre esse assunto com o Ronda na TV. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre o Maio Amarelo. Eu tenho imagens do Maio Amarelo que acontece aqui na cidade. Se tiver, já quero mostrar. Dá só uma olhada. A importância de usar o cinto de segurança está sendo abordada nesse Maio Amarelo. Esse rapaz foi flagrado andando pelas ruas da cidade sem o cinto. E teve que passar por isso aí, ó. O cara que é flagrado sem o cinto, ele é orientado a sentir o impacto de um veículo, né? Caso aconteça, tomara que nunca aconteça, né? No caso de um impacto sem o cinto de segurança. Ou só para sentir esse impacto, como seria isso? Ele estava com o cinto, sentiu. Aí o instrutor vai perguntar, imagine agora, olha só, imagine agora se não tivesse o cinto de segurança, meu caro. Aí o cara vai lá e coloca o cinto de segurança. Ele é convencido a colocar o cinto. É uma campanha que começou ontem, está na Praça dos Correios, no centro da cidade. E quem passar por lá vai ver toda essa situação. Olha só a pancada. E é uma pancada que chega, se não estou enganado, a 60 por hora, né? As batidas que a gente vê por aí é de muito mais que isso. Então dá só uma olhada na situação. Isso nos deixa mais perplexos e convictos de que o cinto de segurança tem que ser utilizado. É isso aí. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes disso. Gente, o caso da operação de ontem dos famosos Pokémons. Vulgarmente é conhecido furto ou roubo ou não pagamento do financiamento de um carro, que mesmo assim, de forma irregular, é comercializado. Aqui na cidade de Linhares, houve casos que foram investigados, mas as provas não foram robustas. Mas através da prisão de um homem, ontem, a polícia chegou a uma prática dessas que passava por Linhares, Soretama, Jaguaré, Conceição da Barra também e São Mateus. A operação varou à noite e outros carros foram apreendidos, como eu já mostrei. Juliana Dias voltou a conversar com o delegado-chefe da 16ª Delegacia e traz outras informações. Juliana, põe no ar. João Carlos Manhoni, de 44 anos, é suspeito de adulterar documentos de veículos roubados ou furtados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro para vendê-los aqui no Espírito Santo. Ele foi detido na noite da última terça-feira. Através de uma abordagem de rotina pela Polícia Rodoviária Federal, eles notaram que o documento do veículo que ele estava de posse, que era um L200, e o documento que ele apresentou de identificação, apresentavam fraudes, não eram originais. Então, ele foi conduzido para nos falar a respeito da posse desses documentos. E em verificação, levantamento ao veículo que ele tinha de posse, vimos que ele estava com ocorrência de furtos e roubos. Durante o depoimento, João Carlos confessou que havia mais três outros veículos na cidade de Vila Velha, aguardando ser comercializados no interior do estado. Por conta disso, o delegado responsável pelo caso se dirigiu até Vila Velha, na companhia do suspeito, com o objetivo de localizar e apreender os veículos. O curioso neste caso é que, enquanto o suspeito prestava depoimento à polícia, a esposa dele veio visitá-lo aqui na delegacia, conduzindo um veículo também roubado e com documentação falsa. A audácia do casal surpreendeu a polícia. No total, quatro veículos foram apreendidos em situação irregular, todos eles com restrição de furto ou roubo no estado do Rio de Janeiro. Sendo ela autuada em flagrante, pagou fiança, foi liberada a vez que o carro pertencia a ele. E ela nos falou que ele vivia do comércio de veículo, mas ela não sabia a origem dos veículos. A polícia agora está à procura dos receptadores, que também poderão responder criminalmente. Nossa ação conseguiu reprimir essas vendas, então ele não conseguiu repassá-los. Ele estava conduzindo, trazendo esses carros aqui para o interior, conseguiu identificar pessoas interessadas, mas não conseguiu efetivar essa venda. Então, os veículos de valor de 100 mil reais estavam sendo vendidos em torno de 30 mil reais. O delegado, no entanto, orienta os compradores a se apresentarem espontaneamente na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Toda vez que a pessoa for adquirir um bem, no caso do veículo, ela tem que consultar os órgãos competentes, seja o DETRAN ou a delegacia, para saber a origem, lista ou não, desses veículos. João Carlos Manione vai responder por vários crimes, entre eles falsidade ideológica e adulteração de documentos. E, se condenado, a pena pode chegar a oito anos de reclusão. Nunca acreditei em Papai Noel. Acho que esse personagem, ele se traveste de bondoso, sendo que, na verdade, é maldoso. Quem acredita, eu, para mim, está tudo em casa. Você acredita, seja bem-vindo à nossa audiência do mesmo jeito. Mas, viram aí? O veículo que custa R$ 130, de repente é vendido a R$ 30, alguma coisa errada tem. Perceberam também que a Juliana disse, ontem foi, ontem, né? Ela conversou com o delegado ontem. Ela disse que a polícia estava seguindo para Vitória para recuperar outros três veículos. Vamos mostrar a imagem desses veículos. Eu tenho aqui, ó, a operação aconteceu noite adentro e deve ir pelo final de semana. Deve, é esse veículo, né? Esse veículo aí, é coisa exclusiva aqui do Ronda na TV. Tem outro, né? Tem outro. Esse aí também está na lista. Isso aí foi tudo mostrado pelo João Carlos, que está preso, e ele deve mostrar outros casos. Veículos roubados no Rio de Janeiro e que seguiriam para outras cidades do Estado do Espírito Santo, caso de Vila Velha e aqui na cidade de Linhares, gente. É, esses veículos estavam chegando para cá. Agora estão apreendidos porque são objetos de furto e roubo. Daqui a pouco tem outras informações. Tem o Maio Amarelo daqui e de Colatina também. Tudo isso no Ronda você não pode perder. Olha só, estou recebendo agora aqui duas notícias lá de Soretama, onde o pessoal me acompanha todo dia. Uma notícia é boa e a outra é ruim. Vocês querem o quê? Querem a boa primeiro, né? Então vamos lá. Gente, um motociclista em 2013 passava por um quebra-mola em uma das ruas de Soretama. Esse quebra-mola não estava pintado. Sabe o que aconteceu? Ele caiu, tibum! E aí o que acontece? Ele entrou com ação na justiça, na vara cível, pedindo indenização. Aqui no Fórum Desembargador, Mendes Wanderlei. A decisão saiu. A Prefeitura de Soretama foi condenada a pagar a indenização a esse motociclista. E o juiz está entendendo na peça dele que cabe ao município sinalizar os quebra-molas. E este rapaz vai receber, vou falar aqui, R$ 4.239,36. Então essa decisão saiu no Fórum Desembargador Mendes Wanderlei. A Prefeitura disse que o rapaz não podia provar que os ferimentos eram por causa disso. Mas o juiz entendeu que pela materialidade, pelas provas que foram levantadas, pela suposta vítima, considerada assim vítima, a Prefeitura está condenada então a pagar esta quantia. Essa é a boa notícia. Agora quer saber da ruim? Põe imagem de mais um assalto em Soretama e é assalto a ônibus de novo. Dá só uma olhada na cara de pau do rapaz. Ele chega aí, isso aí já é Soretama, já está lá, a linha Linhares Soretama. Ele chega e já anuncia assalto. É coisa muito rápida. Esse rapaz está sendo procurado pela polícia, camisa verde. É um verde isso aí, se eu não estou vendo coisa errada, é um verde. Com a bermuda branca, chega e anuncia assalto, tem passageiros. Ele não lesa os passageiros, mas apenas a aviação Joana Dark. É uma ação que agora está pedindo para sair. Ele já está pedindo, já dei sinal, já deu, já peguei o que queria. E aí depois vão abrir a porta para ele sair. Sempre a mesma história. É sempre o mesmo detalhe. É sempre o mesmo detalhe que acontece. E aí a cobradora fica no desespero total. Dá só uma olhada. Ela fica ali no desespero muito grande. O rapaz anunciou o assalto. Daqui a pouco ele sai aí. O grande detalhe, o grande detalhe disso tudo é que nos últimos, eu vou dizer aqui o período de abril, dos dias 25 de abril até 4 de maio, foram cinco assaltos a ônibus registrados na linha Linhares Soretama. Está difícil pegar ônibus nessa linha, viu gente? Está muito difícil pegar ônibus nessa linha, porque os assaltantes estão, de fato, vitimando aí essas pessoas, esses passageiros, né? E aí a polícia, é claro, tem que tomar providências. O caso, as imagens já estão nas mãos do delegado de crimes contra o patrimônio, para tentar encontrar esse rapaz que apareceu nas nossas imagens. É isso aí. Gente, voltando aqui, vamos trazer a nossa realidade, Linhares, porque hoje é Maio Amarelo, não é? As comemorações, as lembranças do Maio Amarelo, que falam sobre trânsito, usar o cinto de segurança. Qual a importância? Eu mostrei imagens agora de um impacto, mas a pessoa tem o cinto de segurança. Posso mostrar mais uma vez? Por gentileza, coloque aí. Na Praça dos Correios, essa máquina aí, ó, e esse carrinho, são capazes de mostrar um impacto muito grande de um veículo a 60 por hora. Pimba! Mas só que ele tem o cinto de segurança. Aí a pergunta do instrutor é o seguinte, imagine se você não estivesse com o cinto de segurança. O instrutor, inclusive, falou conosco, não é? Eu tenho aí já a fala do instrutor? Põe no ar. Então, esse aparelho, ele é para despertar a atenção da pessoa com relação ao impacto, né? A uma batida. Este aparelho, ele tem uma velocidade de 12 quilômetros por hora. Porém, quando acontece o impacto, o seu peso é multiplicado o mínimo por 50 vezes. Então, a pessoa sai daqui consciente da necessidade do uso do cinto de segurança dentro do automóvel para preservar a sua vida, para preservar a sua saúde e evitar sequelas, né? Nos momentos de acidente no trânsito. Nos testes que vocês fazem aqui, normalmente as pessoas aceitam bem? Aí, a partir desse impacto, elas já aderem o cinto? É importante? Elas saem com que sensação daqui? As pessoas, a partir do momento em que elas sentem o impacto, elas param e já refletem de imediato da necessidade do uso. E, principalmente, aqueles que nunca se envolverem em acidente algum, eles falam, não, realmente tem que usar o cinto, porque senão a vida acaba sendo ceifada. Aí, inclusive, eu reforço, dizendo que se não estivesse com o cinto naquele momento, ele poderia estar saindo pelo para-brisa, né? Esmagando o peito no painel do veículo, ou se o carro estivesse tombando, ele estaria saindo pela janela. E com o cinto de segurança, como o próprio nome diz, ele traz segurança para a vida, né? E também estou aqui entregando uma cartilha ao motorista. Para ir até te perguntar sobre isso, a cartilha, ela traz mais detalhes de uma conscientização do cinto? Exatamente, ela traz detalhes não somente da conscientização quanto ao uso do cinto, mas também aos motociclistas, para o uso do capacete, aos pedestres, né? A todos os atores que acompanham o trânsito. Pois é, a pancada realmente é muito grande, né? Tem que usar o cinto de segurança. Um colega meu de rádio, ele dizia o seguinte, acidente não tem hora, bota o cinto de segurança agora. E usava muito bem. Ó, daqui a pouco de volta, eu vou mostrar o Maio Amarelo em Colatina. Volto já. Estamos de volta, e eu já mostrei o Maio Amarelo de Linhares. Agora eu quero mostrar de Colatina. Lá também os motoristas foram exortados a usar o cinto de segurança. E como é importante? Põe no ar. Obrigado. 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 E o Maio Amarelo em Colatina. E o Maio Amarelo em Colatina. E o Maio Amarelo em Colatina. Os diários do trânsito. O Maio foi escolhido como meus referentes, que será nível mundial. Nós estamos começando umas campanhas em Colatina. Todas as quintas-feiras nós faremos o vídeo de total de número centro da cidade. A conscientizar o motorista sobre a importância da preservação da vida no trânsito. Isso vale também para uso de equipamentos obrigatórios como cinto de segurança, como capacete, telefone celular. E o Maio Amarelo em Colatina, o Maio Amarelo em Colatina, o Maio Amarelo em Colatina. O Maio Amarelo em Colatina. Hoje a gente tem uma situação ali, um carro pegou um botequim ali, um bar de par, em alta velocidade, dentro da cidade. Acho que a população tem que estar mais consciente no trânsito. Estamos precisando de um trabalho de conscientização e prudência da parte do motorista, nos perversos também, a uma série de erros que nós temos que produzir. Fundamental, porque, até porque o trânsito aqui é um trânsito muito difícil, muito sem consciência e isso é fundamental. Então, nem só essa campanha de hoje, mas, como sempre, poderíamos ter feito esse tipo de conscientização às nossas doutorias de Colatina. A ASICU, a Associação de Ciclistas de Colatina, também está engajada nessa ação. E nós agora, no dia 22 de maio, vamos fazer um fechamento dessa atividade do Maio Amarelo, né, da ação do Maio Amarelo, com um pedalaço encaminhado. Então, todos estão convidados, gente. Não precisa só ter bicicleta. Quem não tem bicicleta, não conseguiu uma bicicleta até lá? Pode vir caminhando. Nós vamos sair da Avenida Beira Rio. A inscrição vai ser feita na hora. Os 200 primeiros inscritos vão receber um kit, com camiseta, com um squeeze boné. E a inscrição, ela é 2kg de alimento que vão ser eventos que tem necessidade de estar recebendo esse auxílio. E é isso aí, nós contamos com a participação de todos vocês. Pois é, gente, eu vou até São Mateus. Na verdade, fotos de São Mateus que revelam um problema gravíssimo que eu vou trazer. Já já falo sobre a posse do novo secretário de Meio Ambiente, secretário de Estado do Meio Ambiente, que já tem uma batata quente nas mãos, né? O Estado está em emergência por causa da falta de chuvas, a longa estiagem. E a consequência disso foi isso aí, ó. O abastecimento na maior parte das cidades está muito danificado. Aí são imagens de São Mateus, o carro-pipa, e os moradores lá, um furdunço danado. Teve a presença da polícia nesses bairros aí de São Mateus, onde a situação está bem mais crítica. Pois é, e aí o novo secretário de Meio Ambiente, que é o Aladim Serqueira. O Aladim apareceu e ele já tem essa batata quente nas mãos para resolver? Vamos saber porque o estado de emergência já está decretado. Põe no ar. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Artung durante a posse do novo secretário de Meio Ambiente, Aladim Serqueira. O motivo do decreto de emergência é a escassez de água causada pela falta de chuva no estado pelo terceiro ano seguido. O secretário de Agricultura falou sobre a medida do governo. É a primeira vez na história do Espírito Santo que o governador do estado publica um decreto de emergência em função da seca aguda que passa o Espírito Santo. Desde o início do ano passado, a gente tem tratado com total transparência, simbolizando e deixando claro para a sociedade que a gente já está passando a maior crise hídrica da história do Espírito Santo e que a partir agora desse terceiro ano praticamente de seca no estado, ela se agravou. Nós temos praticamente 30 municípios com situação extremamente crítica pela escassez de água. E para a agricultura já estava muito ruim. No ano passado, nós perdemos 20 e poucos por cento da safra. Esse ano, nós vamos perder mais de 50% da safra. Agora, além de estar muito difícil para a agricultura, as cidades também começam a ter racionamento de água. Muitas cidades do interior estão buscando água com caminhão-pipa, com posto artesano, fazendo formas alternativas, dada a gravidade que nós estamos passando com essa crise hídrica no estado. Durante o evento, o governador Paulo Artungue anunciou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre a União, os governos do Espírito Santo e Minas Gerais e também as empresas Vale, BHP e Samarco. O acordo garante o investimento de até 20 bilhões de reais para a recuperação da bacia do Rio Doce. O novo secretário do meio ambiente avaliou o acordo como positivo. Está sendo construído um comitê de ações, criado câmaras técnicas. Está sendo coordenado pelo governo federal. Nós estamos participando ativamente. Tem uma série de ações, eu acho, que estão sendo feitas no âmbito desse acordo que afetam a questão social, que é mais emergente. Por exemplo, os pescadores do Espírito Santo atingidos pelas últimas análises que detectaram contaminação do pescado já estão recebendo compensações, recursos em função disso. Já foram todos cadastrados. Então, assim, tem que melhorar esse cadastro. E ontem nas discussões com o governo federal e com Minas Gerais, eu pontuei a necessidade de nós começarmos a avançarmos na pauta ambiental que está dentro do acordo. Pois é, eu só posso dizer assim, boa sorte, Aladim. Porque seguramente é uma das tarefas mais difíceis que ele vai enfrentar. Agora, o secretário de Agricultura, se não estou enganado, ele disse na fala dele que alguns municípios começam a ter problemas com o abastecimento. Não é o caso de Soretama, viu, seu secretário? Porque lá, desde o ano passado, os carros-pipa têm que salvar a comunidade. Porque senão nem isso teria. É mais ou menos por aí. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda, estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.